Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Nex Gameplays, hoje nós vamos trazer uma gameplay totalmente diferente aí Vamos trazer uma gameplay pra vocês aí, de um jogo que, onde dizem que é tipo a cópia do PUBG Esse Rui aqui, o nome de baixo eu nem vou arriscar pronunciar porque não sei O jogo é totalmente grátis, só que ele é chinês, coreano, uma coisa assim E aí você tem que fazer umas manhinhas aí pra você poder tá conseguindo jogar o jogo, beleza? Eu vou tá trazendo o jogo então, se vocês curtiram eu vou tá trazendo mais vezes A cópia do PUBG aí como dizem E aí galera, o jogo é grátis, se vocês quiserem eu vou colocar o link De onde foi que eu assisti pra mim conseguir baixar certinho, beleza? Eu vou tá colocando o link na descrição ou nos comentários fixados E aí vocês estejam, se quiserem né, tentar Vocês estejam baixando o jogo E me adicionem, meu nick é esse aqui de baixo Aí vocês me adicionem que nós vamos tentar jogar, beleza? Então é isso aí, o Rafael tá aí, o Rafael chegou Cheguei, cheguei com tudo Então é isso aí, vamos começar esse vídeo Vamos lá hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu vou conseguir, Rafael É, a galera vai tá vendo, o Rafael tá com nós aí O Rafael tá lá gravando GTA V E eu tô aqui Bom, eu acho que eu vou morrer agora Caiu um monte de gente aqui Eu acho não, já tô com quase certeza disso Mas vamos tentar né, não custa tentar Vou deixar esse ônibus Mira Opa, uma grosa velho Licença, ó, ó, isso sim Já veio até o extensor Fazer Aí, beleza Fazer mano, tá louco Outra mira, maravilha velho Vai, 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 vai Matei Matou um? Matei um Vai, 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 rápido, rápido Corre, 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 corre Vai, curou Vamos usar mais barulho de carro Eu acho que eu substituí a viatura no lado errado Nalgum carro errado só Crandelado, mas tá de boa, tá tranquilo Tá suave Suave na nave Ó o tiro Minha esquerda Apoio pra viatura Apoio tá comendo aqui Minha esquerda, hein Rapaz, achei que eu ia morrer pro maluco Deixa eu trocar pra Aí Viatura Pra bordar, o que que vai fazer O cara roubou a viatura, é isso? Tem uma coisa que é de Quando o cara rouba a viatura Ele roubou a viatura sim Que munição que essa arma usa? Bom, essa não é Padrão de viatura Munição de 12 Preciso de 762 Munição de 762, Rafael Acha aí pra mim Munição de 762 Ixi, esse é mais terrível Acompanhamento aqui de uma viatura roubada Opa, medkit Pelo menos um nós já matou Opa, achei munição Ah, ah Cara, não perdi o controle S10 aí da PMSP Trânsito atrás na perseguição E mais astral blazer Mais lag Bora vazar Opa, mochila Beleza Vazar fora daqui Vamos vazar fora Porque senão não vai levar tiro Já não fica tão feio, né, Rafael? Pelo menos um eu matei, né? Matou um, pelo menos Esse que é bom Matar um já tá bom Será que eu vou a nada? Acho que eu vou pular aqui, hein? Será que morre? Pô, acompanhamento tá tenso aqui Trânsito Deixa eu usar mais um Mais bandagem Que ainda já fica Tranquila Tá dando tiro O cara tenta atropelar os policial Já se ferra Deixa eu entrar aqui dentro Vamos ver aqui O negócio Não manja Enche Vou tirar essa grosa Deixar a munição toda pra outra É Essa 4X Vou colocar aqui Mudou o safe? Não Acabou a QRU, Rafael? Não, tô esperando a viatura levar O trânsito já vai levar aqui Bom, vamos correndo Bom, deu um boa aqui já E aqui eu na tensão total Momento TT Tensão total Não sabe, velho? Você não sabe de onde pode vir tiro nesse trem? Hum Bom, o meu eu vou finalizar por aqui Tá de boa Vector É isso aí Já gravou? Aí sim, padrão Não esquece de deixar o like e passar no meu canal Pra ver esse jogo que eu tô jogando Verdade Canal Tinex Games Plays Games Plays Manda o meu aí também É, depois no final nós vamos mandando o Rafael também É, já falou Ah, foi o PM de moto com isso O PM de moto Deu isso aí O Renan que nunca mais entrou, aquele noiado Opa, barulho de carro O Renan sumiu, né? Deu B.O. no PC dele Deu, né? Deu Sanada Vamos lá, vamos lá Certei de novo pra continuar a gravação Meu Bandcamp tá cortando Gravação Vai aparecer aquele Bandcamp no meio do vídeo Será que aparece? Vai Quando não tá craqueado aparece Pior que em cima tá escrito Registrad É Oi É, eu tô usando o Bandcamp galera Porque eu coloco a Facecam também Num cantinho onde eu gosto mais No cantinho da Da tela Por isso que eu tô usando ele Tô safe ainda, hein Rafael Tô safe Aô, tá, tá vivo ainda? Tô Agora eu vou usar o Mocão um pouco Deitar e esperar alguém Eu ver se vejo alguém Opa, carro, 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 carro Tinha visto um carro lá atrás Tô vendo o carro Parece que ele parou, carro Dezenove vive, hein Tá diminuindo, Rafael Diminuindo? Tô, galera Pelo menos não morremos cedo E ainda deu um tiro nos carros, hein Os caras tão indo buscar o airdrop O cara nem me deu moral Nem parou, carro Milandro, olha Vou deitar aqui e ficar mucosado Isso sim Quem sabe não passe uma Opa, o airdrop caiu bem aqui Boio Boio S O Vaque não pode não sei o que Sua sessão Grajando Tu errou É Vaque, tu é um lixo Se tu estiver escutando Nossa, esse Vaque Não presta pra nada Tem carro Eita, capotou Capotou Isso, vai lá Isso, vai lá Dá o coco aí, tranqueira O cara tá bem aqui Tá ali, ó Tô vendo a sombra dele Só não morreu por causa do K3 Morri Bom galera, então foi isso daí Eu vacilei também Morri, ficamos em décimo terceiro Tá ótimo Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Se curtiu o jogo Não esquece de dar o like Beleza E eu vou tá deixando o link aí Pra vocês tá baixando o jogo Eu tô pegando a manha no jogo Tá bom Matamos um, né Rafael Demos um tiro Tá bom, tá bom Não fica feio É, já chegamos a trocar uns tiros Então tá dez Então é isso aí Não esquece de passar no canal do Rafael E é nóis galera Valeu Rafael PM Mods Games Quando salve pro Rafael PM Mods É isso aí Falou Salve, Rafael É nóis Valeu, galera Tchau